Se você está pesquisando uma lava e seca para comprar hoje e dos vários modelos e marcas disponíveis, você decidiu pelo modelo da Midea? Ok, a questão agora é dentre os modelos da Midea, qual você deve escolher? A de 10kg, de 11kg, de 12kg e além da capacidade, só o que diferencia elas é a cor? Nesse vídeo eu vou lhe passar todos os modelos de lava e seca da Midea e as referências e o que muda entre elas e aí você vai saber qual faz mais sentido para você. O meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado e vamos falar da lava e seca da dona Midea ou Midea como você preferir também, está tudo ok. O primeiro modelo é a menor de 10kg, 10.2kg para ser mais exato e aqui já tem uma ligeira confusão porque tem dois modelos de 10kg, a LSE10 que é a branca e a LSX que é a grafite metálico, ok? Só que entre essas duas tem uma variação nas referências e é aqui onde a coisa começa a ficar confusa. A LSE10 que é a branca tem a B1 e B2, ou seja, LSE10B1 e LSE10B2 e a única diferença entre elas é só a cor da porta frontal. A B1 tem a porta cromada e a B2 tem a porta preta e é isso que muda. E o mesmo vale para o modelo grafite metálico, LSX10X1 a porta cromada e LSX10X2 é a porta preta. E a diferença é só a estética mesmo, literalmente, porque tanto as especificações, programas de lavagem, a parte funcional em geral é tudo igual. Em resumo, lava 10kg, seca 7kg, tem a tecnologia Stone Wash que são ondas que paralelam ao tambor com design em 4D que junta a velocidade da rotação do cesto, a roupa é jogada dentro do cesto e é esses fatores que proporcionam eficiência na lavagem. Tem a função Smart Sec que é uma secagem inteligente que usa um sensor para poder regular a temperatura, a umidade e o peso das roupas para secar as roupas com uma eficiência maior e no menor tempo necessário. Além de tudo, essa função também ajuda na economia de energia, muito embora a lave seca tenha um motor inverter que você já deve saber que é muito mais econômico, além de silencioso. Todas essas especificações estão em todos os modelos de 10.2kg. Já a linha de 11kg, junto a de 10kg, a mudança acaba sendo só na capacidade mesmo. E muito embora tenha uma capacidade um pouco maior de 11kg, a capacidade na secagem é a mesma de 7kg que tem no modelo de 10kg. Ou seja, lava a 11kg, mas seca a 7kg. Inclusive, toda aquela diferença na cor da porta frontal, aqui se repete. As brancas, a referência é LSD11B1 com a porta frontal cromada, LSD11B2 na cor preta. E a grafite é a mesma coisa, LSD11B1 com a porta cromada, LSD11B2 com a porta preta. Mas aqui no modelo de 11kg tem a opção também na cor preta, a lave seca toda na cor preta. LSE11B1 com a porta cromada, LSE11B2 com a porta preta. Ok? Deu para entender? Eu sei que deu para entender. Dependendo da configuração da sua cozinha, área de serviço e dos seus acessórios, você analisa qual cor da lave seca e detalhe da porta vai harmonizar no seu ambiente. E como eu falei, a única diferença da de 10 para a de 11 é só na capacidade mesmo e a capacidade de lavagem. Porque a de secagem é a mesma de 7kg. Até o tamanho físico das duas é o mesmo. Tem 59,5cm de largura, 85cm de altura e 59,5cm de profundidade. Logo, não faz sentido algum você pagar na de 10kg. Tem o mesmo tamanho físico, os mesmos programas de lavagem, as mesmas funções e você vai investir um pouco mais e vai ter 11kg. Que para uma lavadora, 1kg a mais, sim, faz diferença. E a diferença de preço não é grande de uma para outra. É você pesquisando direitinho, você vai achar preços bem parecidos e competitivos entre elas. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar os links de todos os modelos e descrevendo cada uma para você. Obviamente com os melhores preços e só em lojas confiáveis. E se você ainda comprar pelos meus links de indicação aí na descrição, é uma maneira de você me ajudar com o meu trabalho aqui no canal. A outra maneira é mais fácil ainda, é você deixando seu like nesse vídeo para ele chegar em mais pessoas. E por último, se você está aqui pela primeira vez, já pensa em se inscrever aqui no canal, porque além de lave-seca, aqui tem vídeo de refrigerador, lavadora, forno de embutir, forno, smart TVs, fogão, tudo nessa pegada para poder lhe ajudar a tirar suas dúvidas e lhe ajudar na sua decisão de compra. Então, dessa moral, se inscreve no canal também, beleza? E voltando para as lave-secas, uma ideia tem ainda um modelo de 12kg, também nas cores branca, grafite metálico e a preta. E de novo, a diferença mais gritante para as outras é só a capacidade. E por ela ter 12kg, esse modelo é o maior também fisicamente falando. A diferença é ridícula, mas para quem tem o espaço aí já definido, é importante saber essa informação. Enquanto a de 10 e de 11kg tem 59,5 cm de profundidade, a de 12kg tem 63 cm de profundidade. No mais, tem os mesmos 16 programas de lavagem das outras, tem o antialérgico, tem a função lavar tênis, e não é toda a lave-seca que tem essa função, além de edredom e tudo mais. Você pode também escolher só secar ou só centrifugar, que é bem legal e prático ter essa função em uma lave-seca. Todas têm 127 e 220 volts, o display em LED, o cesto inox, trava eletrônica, enfim. Para resumir, os modelos de 11kg, eu acho que é a compra mais interessante. Você vai ter todas as opções de cores, a branca, a preta, a grafite metálico, todas com a porta cromada ou preta, que você já entendeu a diferença. A diferença de preço da de 10 para a de 11kg é bem ok, mas da de 11 para a de 12 já fica um pouco mais salgada. Tanto a de 10kg como a de 12kg são para situações bem isoladas mesmo. Vai na de 11kg que está tudo lindo. Não esquece o link na descrição do vídeo. Eu espero sinceramente ter lhe ajudado, tirado a sua dúvida. Se eu tiver conseguido, já deixa o seu like aí para poder dar uma moral para o vídeo e para o canal também. E já se inscreve também, que é uma maneira de você ajudar mais ainda. O meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui. Tamo junto. E é só o começo. E é só o começo.